Bola na carro, não voltaram pra cá Bola na área, sem ninguém pra cá Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou de ser um jogador de última? A bandeira do estádio é o sandarte A fama pendurada na parede do quarto Que se tirou na camisa do uniforme E coisa linda é uma partida Vem de bom Eu posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor no imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não há garganta que não pare A supera veste, os pés descalços e o tapete Da realeza verde Olhando para a volta e o fecho só Está rolando agora uma partida É isso aí pessoal, nós estamos aqui com o Alícia Valdada fazendo a cobertura aqui do Futebol Solidário Nós estamos fazendo entrevista com várias pessoas participantes desse evento E ninguém melhor do que o idealizador do evento Esse evento já se tornou anual aqui na nossa cidade Já virou tradição mesmo, todo ano Nosso amigo Roberto Teles fazendo esse Natal sem fome Para ajudar várias pessoas carentes do nosso município Roberto, a gente gostaria de saber primeiro de você Qual é a sensação que você sente A gente está ajudando várias pessoas Não só do município de Chaval, como de vários outros lugares Pessoas amigas, convidadas do Santo de Barroquinha, Cajeiro da Praia, enfim Primeiramente, bom dia, né É, agradecer primeiro a Deus, né E a doação de meus amigos aí E cada dia o evento está crescendo mais, né Márcio? Agradecer aí a todos, né Esse patrocinador aqui, ó Nosso cliente aqui Que abraçaram essa minha causa aí Patrocinado E é isso aí, bora curtir, bora curtir E agradecer a Deus também Nós estamos aqui vivos, né Ficar nessa doença, ficar aí E agradecer cada dia mais Muito obrigado Valeu, Chavalzado Nós vamos ouvir aqui um atleta participante desse projeto Todos os anos Nossa amiga Joel Participa desse projeto, desses jogos E nós iremos aqui ouvir uma palavrinha Do nosso grande goleiro Goleirão da seleção de Chaval Papata Primeiro de tudo, bom dia a todos Estão aqui com presente, participados É um projeto bonito Que o nosso amigo Roberto Vem realizando já há 3, 4 anos, né Projeto interessante, bonito No qual também eu fiz espaço Em querer ajudar nesse ano Na organização Agradecer ao Roberto A galera pode participar Que o próximo ano Que a presença da população venha mais Para prestigiar esse evento Que é tão importante para a nossa cidade E para as pessoas Para as famílias Que a gente vier aqui participar E desde já agradeço a todos Pela participação Quem doou Fez sua participação Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Que possamos estar aqui no próximo ano Todos nós com saúde E muita paz Para vocês todos Obrigado O Márcio Lobo Aí do Distrito de Passagem dos Vais E sempre Todos os anos Está conosco presente Nesse evento Márcio Quero agradecer o Reginaldo Quero agradecer o meu amigo Roberto Teles Por vir Promovendo esse evento anualmente É um evento de extrema importância Na comunidade Que tem como objetivo Arrecadar alimentos Para dar para as famílias carentes De Chaval, né Então eventos como esse São sempre bem-vindos A Tala da Nobre E a gente sempre vai estar aqui Para apoiar Quero parabéns ao Roberto E todos os participantes Os atletas que participaram Muito obrigado